A IBA realizaram no fim da tarde de hoje um ato público contra o aumento na passagem do transporte público em João Pessoa. A manifestação teve início na universidade com uma caminhada até a ladeira da avenida Pedro II, onde os estudantes interditaram o trânsito nos dois sentidos. Pouco tempo depois, apenas um sentido da via ficou bloqueado. Os estudantes pedem a redução da tarifa, qualidade e maior participação dos trabalhadores no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. O ato durou menos de uma hora e encerrou com a volta dos estudantes para a UFPB.